Sempre fala aqui no nosso SBT Interior sobre doação de órgãos, né? Já mostrei várias vezes, falamos da importância desse incentivo. E olha que legal, em Aracatuba, um procedimento de captação de pulmões mobilizou equipes médicas de três cidades do estado e salvou várias vidas. A captação contou com o apoio da Força Aérea Brasileira e de uma vasta equipe de profissionais. As equipes do Sistema Estadual de Transplantes da Regional de Ribeirão Preto e de São José do Rio Preto chegaram durante a tarde no hospital particular em Aracatuba, no interior paulista, para realizar o procedimento. Os rins, as córneas, os ossos e os pulmões foram captados da mulher de 58 anos que teve morte encefálica. Todo o processo durou cerca de oito horas. Nós temos no mínimo sete pessoas beneficiadas. Foi uma família muito consciente, um momento de extrema dor, uma morte inesperada, que quando diagnosticada a morte cerebral, imediatamente eles manifestaram o desejo de doar. Para conseguir captar os pulmões, que pela segunda vez foram retirados na cidade, os cuidados foram muitos. Para o pulmão poder ser doado, existe uma série de exames que devem ser feitos. Existe limite de idade, também as condições do órgão, antecedentes do paciente, do doador, que tem que ser verificados para ele poder ser transplantado. Tudo isso é transferido para uma central de transplantes. Eles avaliam todos os exames enviados, as condições do paciente, e eles definem se esse órgão pode ou não ser captado. E depois de todo o trabalho finalizado, os órgãos foram levados para a Regional de Transplantes de Rio Preto. Um paciente de 53 anos e morador de Votuporanga recebeu os pulmões e está na UTI se recuperando. De acordo com o hospital, o transplante terminou às 6h30 da manhã e foi considerado um sucesso. É a segunda captação de pulmão na cidade, mas a primeira que consegue ser transplantada com sucesso para o paciente. Por isso é a importância da doação de órgão.